Nando Cunha Eu vim em São Gonçalo, mas a minha vida inteira foi aqui em Rio de Janeiro Então, e 30 anos morando aqui na Tijuca É verdade que você já foi fiscal do Detran? Tudo, fiscal do Detran, fui atendente de lanchonete Fui lavador de carro Recebi os carros cantando, era um funk, era um samba Vamos passear? Vamos passear Pelas ruas da Tijuca Vem com a gente, demorou Nas andanças aqui pelo bairro, olha quem a gente encontrou O gari mais sambista do Rio de Janeiro, Sorriso E aí Renato, já conhece ele faz tempo? Há anos, isso aqui é parceirão há anos, eu que estou no furo com ele Ele a gente já sabe que samba no pé que é uma beleza Você sabe samba no pé também? Mais ou menos Mais ou menos? Mata a barata e puxa ela Mata a barata e puxa ela Aí vai mais rapidinho Mata a barata e puxa ela Mata a barata e puxa ela Mata a barata e puxa ela Vou fazer como ele faz na avenida aqui Aí fala a barata e fica lá Aqui ó E vai de novo Esse é grande? Anda com o gigante Aqui ó com ele Ele é o cara Vamos lá então Davi Vamos comer alguma coisinha? Já deu a nossa hora né Davi está reclamando aqui de fome E você costuma vir nesse barzinho Pois é A gente vem para cá A gente come um petisco Pediu um bolinho de arroz legal agora Vem Vem com um bolinho de arroz aqui para a gente Aí ó Chegou Isso aqui é um bolinho de arroz premiadíssimo na comida de boteco Entendeu? Um dos melhores bolinhos Você tomar com uma cerveja Esse seu jeito malandro de ser Que na novela a gente vê muito no Ciro Tem a ver contigo mesmo? Ou é mais aquela coisa de artista? Existe um significado muito pejorativo às vezes para o malandro né Aquele cara preguiçoso que não quer nada E existe o malandro que sabe sair de certa situação de saber levar a vida numa boa A sua mãe mandou o seu pai pedir dinheiro emprestado para o meu marido Calma Aí se fosse uma mixaria vai lá Ciro A gente até impressa, a gente até dá um jeito Era uma bolada O Ciro não é responsável Mas ele tem aquela coisa com dinheiro né Que ele compra tudo Ele não mede as consequências muito das atitudes dele Exatamente Ele não mede as consequências dele Isso não quer dizer que seja uma irresponsabilidade As pessoas têm uma visão muito grande assim De um malandro De ser um cara irresponsável Meio maluco O típico 171 171 ele não é No fundo no fundo está aí a conexão entre o Nando e o Ciro Um super pai carinhoso que gosta de agradar Mas no seu caso com o pé no chão Exatamente Agora você resumiu tudo Eu acho também o Ciro um super pai E ama os filhos Ama a esposa Isso eu me identifico muito com ele Sabe Que aqui meu amigo é um amor que Que não cabe em mim Sabe Assim só Quando ele nasceu É Foi de uma alegria assim Só de lembrar Dizer que é o meu É o meu Olha eu te desejo muita sorte Nando Como Ciro E como pai também Viu Vamos comer agora Vamos Davi Vamos comer Davi E aí